Mesmo meu santo Mesmo meu santo Uma casa cheia de defeito Ainda queres ficar aqui Dentro de mim Espírito Santo Eu sei que minha casa é fraca Estrutura é pouca pra você morar Mas pode mexer na estrutura Ambrir o ambiente Com certos defeitos pra você ficar Espírito Santo Pode começar essa obra Reforma a casa Espírito Santo Comece essa obra Tu és o meu construtor Tira tudo que é velho Clareia a casa Preste as vacunas E fazendo morar Trabalhe, Espírito Santo, na minha casa Já deixei a porta aberta, entra na minha vida E faça morada, trabalhe, Espírito Santo, na minha casa Se precisa fazer reformas, pode quebrar tudo Pra fazer morada Ai, 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 ai Espírito Santo, eu sei que minha casa é fraca Estrutura é pouca pra você morar Mas pode mexer na estrutura, amplia o ambiente Com certos de frente pra você ficar Espírito Santo, pode começar essa obra Reforma a casa Trabalha Espírito Santo, na minha casa Já deixei a porta aberta, entrar na minha vida E faça morada Trabalha Espírito Santo, na minha casa Se precisar fazer reforma, pode quebrar tudo Pra fazer morada E faça morada Ai, 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 ai e ai E faça morada A CIDADE NO BRASIL Tenho uma palavra pra você Não desanimes Tudo que você pediu a Deus Já está vindo Esses dias Deus te viu chorar No canto escondido Você mal conseguia falar Deus só ouviu teu gemido Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Ele me mandou falar que vai Mudar seu rumo Ele está enviando consome Pra sua alma E sugue essas lágrimas no rosto E tenha calma Vai passar Eu sei que essa luta logo vai passar Tá doendo Mas não vai querer parar Não deixe a esperança Em você morrer Você precisa crer Vai chegar A solução pra tudo que Te aconteceu Você vai ter de volta O que você perdeu Só não se desespere Pelo amor de Deus Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Sabe de tudo Ele me mandou falar que vai Mudar seu rumo Ele está enviando consome Ele está enviando consome Pra sua alma E sugue essas lágrimas no rosto E tenha calma Vai passar Vai passar Eu sei que essa luta logo vai passar Tá doendo Mas não vai querer parar Não deixe a esperança Em você morrer Você precisa crer Você precisa crer Vai chegar A solução pra tudo que Se aconteceu Você vai ter de volta Então que você perdeu Só não se desespere Só não se desespere Pelo amor de Deus Vai passar Vai passar Vai passar Vai passar A CIDADE NO BRASIL Pode o mundo inteiro me deixar Meu melhor amigo me trair Pode o meu amor me abandonar Pode a esperança me mentir Pode a minha mãe me rejeitar E o meu pai não queira mais me ver Pode até a sorte me enganar Minha própria vida me esqueceu Já me acostumei com isso Ser pisado por alguém Pensar que tem gente amiga Mas na hora que precisa Vai olhar não tem ninguém Mas na vida é assim mesmo Eu não vou desanimar Se a estrada é sem saída Volta ao ponto de partida Peço a Deus pra me guiar Jesus não vai me abandonar Vai sempre estar perto de mim E se o mundo me esquecer A sua voz em me dizer Meu filho eu estou aqui Jesus não vai me rejeitar Ele não quer me ver sofrer E se a vida complicar A sua mão vai me ajudar E me dá forças pra vencer Já me acostumei com isso Já me acostumei com isso Pensar que tem gente amiga Mas na hora que precisa Vai olhar não tem ninguém Mas a vida é assim mesmo Eu não vou desanimar Se a estrada é assim mesmo Se a estrada é sem saída Volta ao ponto de partida Peço a Deus pra me guiar Jesus não vai me abandonar Vai sempre estar perto de mim E se o mundo me esquecer A sua voz em me dizer Meu filho eu estou aqui Jesus não vai me rejeitar Ele não quer me ver sofrer E se a vida complicar A sua mão vai me ajudar E me dá forças pra vencer E se a vida complicar A sua mão vai me ajudar E me dá forças pra vencer A sua mão vai me ajudar Vou me levantar E abrir a minha porta E esperar o meu amado chegar Quando ele chegar Vou convidá-lo Pra entrar em minha casa Isso é tudo o que preciso Isso é tudo o que mais quero Estou desesperado A ter sua presença Em minha vida Em minha casa Entra em minha casa Vem cear comigo Sua presença sempre foi meu prazer Fique à vontade Sem pressa de ir embora Se quiser gostar Minha casa é seu lugar Isso é tudo o que mais quero Isso é tudo o que mais quero Estou desesperado A ter sua presença Em minha vida Em minha vida Em minha casa Entra em minha casa Vem cear comigo Vem cear comigo Sua presença Sua presença sempre foi meu prazer Fique à vontade Fique à vontade Sem pressa de ir embora Sem pressa de ir embora Sem pressa de ir embora A ter sua presença sempre foi meu prazer Sei que a vida não é fácil É difícil de adiar Muitas pedras e espinhos Espalhados no caminho Dessas agonias Mas eu sei que desse jeito É a vida de quem sonha Tem os altos e os baixos Tem as vaias e os aplausos Você perde, você ganha Só se vale o que se tem Esse mundo de aparências Se você tiver sucesso Tem amigos ao seu lado Tem um nome e evidência Mas se algo der errado E a coisa que acontece Os amigos vão embora E quem mais se admirava Hoje já nem se conhece Eu vou vencer Essa porta um dia vai ter que se abrir Eu vou vencer Qualquer hora essa muralha vai cair Eu vou vencer Nem que o mundo se levante Eu vou lutar Até o fim Eu vou vencer Pela fé a sorte vai sorrir pra mim Eu vou vencer Os meus inimigos vão ter que engolir Eu vou vencer Eu não vejo a minha vida pra perder Em o nome de Jesus Eu vou vencer Só se vale o que se tem Só se vale o que se tem Nesse mundo de aparência Se você tiver sucesso Tem amigos ao seu lado Tem um nome e evidência Mas se algo der errado Que a coisa que acontece Os amigos vão embora E quem mais se admirava Hoje já nem se conhece Eu vou vencer Essa porta um dia vai ter que se abrir Eu vou vencer Eu vou vencer Qualquer hora essa muralha vai cair Eu vou vencer Nem que o mundo se levante Eu vou lutar Até o fim Eu vou vencer Pela fé a sorte vai sorrir pra mim Eu vou vencer Os meus inimigos vão ter que engolir Eu vou vencer Deus não fez a minha vida pra perder Em o nome de Jesus eu vou vencer Eu vou vencer É... Eu vou vencer Eu vou vencer Eu vou vencer Demand Sprint Eu vou vencer Meu Deus Tudo bem Izzy Deux Eu não sei o que ele viu em mim Não entendo porque me amou Eu não sou o que devia ser Mesmo assim ele me abraçou Sou pequeno, ele tão grande é Eu sou falho, ele é fiel O que eu deveria era morrer Mas ele me prometeu o céu Eu só quero adorar Pois estou aqui E se eu não adorar Falta algo em mim Eu jamais saberei Por que me escolheu Mas se uma coisa eu sei Tudo que eu tenho, ele me deu Eu não sei o que ele viu em mim Não entendo porque me amou Eu não sou o que devia ser Mesmo assim ele me abraçou Sou pequeno, ele tão grande é Eu sou falho, ele é fiel O que eu deveria era morrer Mas ele me prometeu Mas ele me prometeu o céu Eu só quero adorar Por isso estou aqui E se eu não adorar Falta algo em mim Eu jamais saberei Por que me escolheu Mas se uma coisa eu sei Tudo que eu tenho, ele me deu Eu só quero adorar Por isso estou aqui E se eu não adorar Falta algo em mim Eu jamais saberei Por que me escolheu Mas se uma coisa eu sei Tudo que eu tenho, ele me deu 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 Será que existe alguém de saúde Tudo que eu tenho, ele me deu 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 Com o pé na mesa do rei Você vai se mexer Você vai se mexer Como o rei Você vai estar ao lado do rei A miséria nunca mais haverá Uma deus a morte é para você Vai estar Todos vão saber Quem é você O rei manda te chamar Se você está passando Por deserto Por deserto ou provações Saiba que Deus não se esquece Acredite meu irmão Alguém se lembrou de você Me disse onde tu estás Meu irmão se põe de pé O que manda te chamar Tudo aquilo que era seu Deus vai devolver Vai restituir Os sonhos que você perdeu És o último da casa de saúde Você não é mais um Que ninguém dá valor Você vai morar na casa do rei Você vai comer na mesa do rei Você vai se mexer Como o rei Você vai estar ao lado do rei A miséria nunca mais haverá Uma deus a morte é para você Você vai estar Todos vão saber Quem é você O rei manda te chamar 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 Dentro do meu quarto estou De joelhos dobrados diante do Senhor Pai eu quero confessar Do jeito que eu estou Não dá mais pra ficar Eu sei que tenho errado tanto O choro e a tristeza Sufocou meu canto Por isso eu resolvi voltar Tudo que eu mais quero É te adorar Senhor Deus da minha vida Estou com saudades de ti Me perdoe pelas vezes que eu te entristeci Me perdoe muitas vezes eu não quis te ouvir Me perdoa Senhor Preciso do seu amor Me perdoe pelas vezes que eu não te adorei Me perdoe muitas vezes até te neguei Mas eu te amo Senhor E arrependido estou Dentro do meu quarto estou De joelhos dobrados diante do Senhor Pai eu quero confessar Do jeito que eu estou Não dá mais pra ficar Eu sei que tenho errado tanto O choro e a tristeza Sufocou meu canto Por isso eu resolvi voltar Tudo que eu mais quero É te adorar Senhor Deus da minha vida Estou com saudades de ti Me perdoe pelas vezes que eu te entristeci Me perdoe muitas vezes eu não quis te ouvir Me perdoa Senhor Preciso do seu amor Preciso do seu amor Me perdoe pelas vezes que eu não te adorei Me perdoe muitas vezes até te neguei Mas eu te amo Senhor E arrependido estou Me perdoa Senhor Me perdoe pelas vezes que eu te entristeci Me perdoe muitas vezes eu não quis te ouvir Me perdoa Senhor Preciso do seu amor Preciso do seu amor Me perdoe pelas vezes que eu não te adorei Me perdoe muitas vezes até te neguei Mas eu te amo Senhor E arrependido estou Me arrependido estou E 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 arrependido estou De cabeça atornulada De cabeça atornulada Vivendo sem inspiração Mas Jesus Conhecendo minha sorte Livrou-me das garras da morte Me arrancou da perdição Hoje quem olha pra mim Não consegue entender Outros já estão dizendo Quem te viu e quem te vê Foi como água vira-vinha Alguém disse coitadinho Estou pagando pra ver O coração que era vazio De alegria ele encheu E a paz que eu não tinha Em seguida ele deu Meu caminho batalou Minha vida transformou E hoje eu sou filho de Deus Sou filho de Deus Vivo pra Deus Vivo pra Deus Adeus Esse gravidão Minha vida é dia de sol Brilhando mais que um farol Não vivo mais na escuridão Eu andava sem destino em uma estrada De cabeça atornulada Vivendo sem inspiração Mas Jesus Conhecendo minha sorte Livrou-me das garras da morte Me arrancou da perdição Hoje quem olha pra mim Não consegue entender Outros já estão dizendo Quem te viu e quem te vê Foi como água vira vinho Alguém disse coitadinho Estou pagando pra ver O coração que era vazio De alegria ele encheu E a paz que eu não tinha Em seguida ele deu Meu caminho abandonou Minha vida transformou E hoje eu sou filho de Deus Sou filho de Deus Vivo pra Deus Adeus escravidão Minha vida é dia de sol Brilhando mais que um farol Não vivo mais na escuridão Sou filho de Deus Sou filho de Deus Sou filho de Deus Vivo pra Deus Vivo pra Deus Adeus escravidão Minha vida é dia de sol Brilhando mais que um farol Não vivo mais na escuridão Minha vida é dia de sol Brilhando mais que um farol Não vivo mais na escuridão Minha vida é about Olha eu de novo Lutando pra me levantar do chão Tentando costurar o meu coração Pra quem sabe eu voltar ainda longe A sorrir Olha eu de novo Juntando os pedaços da minha vida Lutando pra achar uma saída Mas não saio da presença de quem pode me ajudar Vai tudo bem Enquanto aqui por dentro a gente chora Sabendo que alegria foi bom E só restou a esperança nesse Deus Que tudo veio Vai tudo bem Foi o mesmo que falou a tsunami E assim também preserva minha vida Quem interessa só a Deus e a mais ninguém E eu vou profetizar Vai tudo bem Com a minha boca declarar Vai tudo bem Vou fazer dos meus problemas Uma grande pacharela Só dizer vai tudo bem E eu vou profetizar Vai tudo bem E eu vou profetizar Com a minha boca declarar Vai tudo bem Meu irmão seu determino Eu adoro ao Deus vivo Minha vitória logo vem Vai tudo bem Vai tudo bem Vai tudo bem Enquanto aqui por dentro a gente chora Sabendo que alegria foi bom Sabendo que alegria foi bom E só restou a esperança nesse Deus Que tudo veio Vai tudo bem Foi o mesmo que falou a tsunami E assim também preserva minha vida Quem interessa só a Deus e a mais ninguém Vai tudo bem E eu vou profetizar Vai tudo bem Com a minha boca declarar Vai tudo bem Vou fazer dos meus problemas Uma grande pacharela Só dizer vai tudo bem Tudo bem E eu vou profetizar Vai tudo bem Com a minha boca declarar Vai tudo bem Vai tudo bem Meu irmão seu determino Eu adoro ao Deus vivo Minha vitória logo vem Meu irmão seu determino Eu adoro ao Deus vivo Minha vitória logo vem Minha vitória Minha vitória Minha vitória Eu andei sem destino, perdi a razão Na estrada da vida, eu fui na contramã Mergulhei de cabeça, num abismo sem fim Loucuras, tristezas, eram partes de mim No terrível espinho do pecado eu visei A ponte entre a vida e a morte eu cruzei Outro lado eu vi, meus pedaços no chão Minha alma vagava na escuridão Nas garras da morte o Senhor me arrancou Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo Voltei a viver Eu hoje estou bem, mas já estive mal Sou dia de sol, mas já fui temporal Fui barco à deriva Fui noite sem lua Verão, céu e calor Hoje eu sou verdade, mas já fui em cana Já fui fonte seca, hoje eu sou você A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou As garras da morte o Senhor me arrancou Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo Teria fé Eu hoje estou bem, mas já estive mal Sou dia de sol, mas já fui temporal Fui barco à deriva Fui noite sem lua Verão, céu e calor Hoje eu sou verdade, mas já fui em cana Já fui fonte seca, hoje eu sou você A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou Jesus consertou A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou Teu amor A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou Jesus consertou A alma ferida, coração quebrado Minha ferida, coração quebrado A alma ferida, coração quebrado Por trás desse homem de aço tem um coração Que chora, sofre, passa, luta igualzinho ao ser Por trás desse meu autoestima existe uma pessoa Que necessita toda hora do amor de Deus Por trás desse olhar tão firme há lágrimas ocultas De alguém que até hoje lutou e somente perdeu A cara é de vencedor, de festas e alegrias Mas dentro lá do seu oculto na verdade é o luto do que já morreu Por trás da multidão de amigos existe solidão Por dentro de você existe um Saulo que não quer morrer Por trás de toda tua história tem um grande autor E te põe no deserto pra perfeiçoar você Por trás desse sorriso é um grito aprisionado em sua garganta Por trás desse sorriso é uma dor profunda que não quer passar Por trás desse sorriso há segredos que só Deus consegue entender Há feridas que fizeram pra você morrer Mas não morre quando a hora não chegar Por trás dessa fraqueza tem um grande vencedor Por trás desse teu pedo tem um grande pregador Você pode ter traído, ter negado, mas ele é teu mestre E tem tanto amor Tua fraqueza na verdade é estratégia pro meu Deus Você pode até ser fraco, mas ele te escolheu Enquanto isso vai malhando o trigo do lagar Porque quem te chamou foi Deus Quem te chamou foi Deus Quem te escolheu foi Deus Sua força vem de Deus Então confia em Deus Você pode até dizer que tu não pode Não consegue a verdade Tá certinho quem faz tudo é Deus Ele te diz nessa beleza Não tereis que felejar Dê a volta sete vezes Depois dessa me adorar Não é o que te atrapalhe Eu devolvo as muralhas Pra você passar Quem te chamou foi Deus Quem te escolheu foi Deus Sua força vem de Deus Então confia em Deus Você pode até dizer que tu não pode Não consegue a verdade Tá certinho quem faz tudo é Deus Ele te diz nessa beleza Não tereis que felejar Dê a volta sete vezes Depois dessa me adorar Não é o que te atrapalhe Eu derrubo as muralhas Pra você passar Eu derrubo as muralhas Pra você passar Não há o que temer Meu Deus é com você Não há o que te atrapalhe Não há o que te atrapalhe Eu derrubo as muralhas Pra você passar Vai passar Eu derrubo as muralhas Não há o que te atrapalhe Mas não há o que te atrapalhe Eu derrubo as muralhas Eu derrubo as muralhas Ele disse para o mar se acalme agora E o mar se acalmou Ele disse para o morto vem pra fora E o morto levantou E ele disse para o cego tenha visão E o cego enxergou Ele disse para o coxo fique sã E o coxo então andou Ele disse eu sou a fonte, eu sou a vida Sou a esperança, a verdade está em mim Sou o caminho, o começo, eu sou o meio Eu sou o fim Ele disse eu sou a porta, o abrigo Sou o amor pra tudo, tenho a solução Eu sou a ponte que conduz a vida eterna Sou Jesus, a salvação Se ele disse que você é um Moisés Chega em frente As águas vão se abrir Se ele disse que você é um Josué Não tenha medo, as muralhas vão cair Se ele disse que você é um Davi Tenha certeza, o gigante já perdeu Não vacila, não duvida Crê somente e confia Quem falou foi o meu Deus Ele disse eu sou a fonte, eu sou a vida Sou a esperança, a verdade está em mim Sou o caminho, o começo, eu sou o meio Eu sou o fim Ele disse eu sou a porta, o abrigo Sou o amor pra tudo, tenho solução Eu sou a ponte que conduz a vida eterna Sou Jesus, a salvação Se ele disse que você é um Moisés Chega em frente As águas vão se abrir Se ele disse que você é um Josué Não tenha medo, as muralhas vão cair Se ele disse que você é um Davi Tenha certeza, o gigante já perdeu Não vacila, não duvida Crê somente e confia Quem falou foi o meu Deus Ele disse para o mar Se acalme agora Se ele disse que você é um Moisés Se ele disse que você é um Moisés Música Durante minha vida inteira Desde o dia em que eu nasci A escuridão foi companheira A luz do dia eu nunca vi O amor de minha mãe Amenizava meu desgosto Mas tudo que eu queria Era enxergar seu rosto Pra sobreviver na vida Todo dia eu mendigava Sempre à beira do caminho Alguém vale me deixar Quantas vezes eu cansei Até cheguei a dizer Seria bem diferente Meu Deus se eu pudesse ver De repente um belo dia Lá na beira da estrada Já cansado de viver Esperança desgastada O milagre aconteceu O tal homem galinê Estava passando por lá Eu gritei e ele parou E em meus olhos Entretanto cor E eu podia enxergar Naquele dia eu fui pra casa Sem precisar ser guiado Eu olhei pra minha mão Vi que seu rosto molhado Vi a expressão do amor Olhei pro céu Olhei pro céu e vi sua cor E no sol vi tanta luz E no sol vi tanta luz Jesus Cristo Jesus Cristo Naquele dia eu fui pra casa Sem precisar ser guiado Sem precisar ser guiado Eu olhei pra minha mão Vi que seu rosto molhado Vi a expressão do amor Olhei pro céu e vi sua cor E no sol vi tanta luz Da escuridão confunda Foi tirado, eu confesso Desde então eu tenho visto As belezas do universo Contemplado fiz honrar Mas nenhuma se compara Com o rosto de Jesus Cristo Contemplado fiz honrar Mas nenhuma se compara Com o rosto de Jesus Cristo Aleluia Convido a Jesus pra entrar na tua casa A gente convida tanta gente Pra ir pra nossa casa Convido o mestre Pra entrar na tua casa O mestre quer fazer parte do teu negócio Parte da tua vida Mas é preciso que você abra o coração Aqui hoje Vou me levantar E abrir a minha porta E esperar o meu amado chegar Quando ele chegar Vou convidá-lo Pra entrar em minha casa Jesus quer entrar na tua casa Isso é tudo o que preciso Aleluia Isso é tudo o que mais quero Estou desesperado Sabe pra quê? Pra ter sua presença Em minha vida Em minha vida Em minha casa Eu olhei pra o céu e disse A senhora quer saber de uma coisa? Entra em minha casa Vem ser comigo Aleluia Sua presença sempre foi meu prazer Fique à vontade Sem pressa de ir embora Oh, aleluia Se quiser pousar Minha casa Minha casa Entra em minha casa Entra em minha casa Vem ser comigo Vem ser comigo Sua presença sempre foi meu prazer Fique à vontade Fique à vontade Sem pressa de ir embora Se quiser pousar Se quiser pousar Minha casa Minha casa Minha casa Minha casa É seu lugar Levante a mão pra o céu E agora ele diga Entra em minha casa Vem ser comigo Aleluia Sua presença sempre foi meu prazer Fique à vontade Fique à vontade Fique à vontade Sem pressa de ir embora Se quiser pousar Se quiser pousar Minha casa Minha casa É seu lugar É seu lugar É seu lugar É seu lugar Tenho uma palavra Pra você Não desanime Tudo que você pediu a Deus Já está vindo Já está vindo Esses dias Deus te viu chorar No canto escondido Qualquer Jesus conhece você Você mal conseguia falar Deus só ouviu Deus só ouviu o teu gemido Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Jesus Jesus sabe de tudo O que acontece Ele me mandou Falar que vai Mudar seu rumo Deixa mudar teu rumo Aleluia Deixa eu falar pra você Ele está enviando Ele está enviando Consolo Eu sei que essa luta Eu sei que essa luta Logo vai passar Está doendo Mas não vai querer parar Aleluia Não deixe a esperança Em você morrer Você precisa crer Aleluia Vai chegar A solução A solução Pra tudo Que te aconteceu Você vai ter de volta O que você Perdeu Aleluia Só não se desespere Pelo amor de Deus Sabe da glória Sabe da glória Quem tem glória Quem veio adorar Jesus levou E a glória Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Jesus sabe de tudo O que acontece Ele me mandou Falar que vai Mudar seu rumo Deus vai mudar teu rumo Aleluia Escuta uma coisa Ele está enviando Consolo Oh glória Por a sua alma Oh 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 Não pare agora Não desista Enxugue essas lágrimas No rosto E tenha calma Porque vai passar Diga Vai passar Chegue essa luta logo Vai passar Vai passar Tá doendo Mas não vai querer Parar Não deixa a esperança Em você morrer Você precisa crer Vai ser Vai ser Vai ser A solução Vai passar 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 Escuta Sabe aquelas provas que você passa Aí você olha no espelho e fala Eu sobrevivi Vamos lá Quem sou eu Aquele que já foi vendido Para ser escravo Mas Deus de mim cuidou Deus vai cuidar de você Quem sou eu Já fui jogado para os leões Para ser devorado Mas a boca deles O meu Deus Vai fechar a boca de muita gente Mal lá ainda Que não respeita a profeta Não respeita a pastor Não respeita o homem de Deus Eu vou dar um conselho para você Vá cuidar da tua mulher Não entendeu? Vá cuidar do teu marido Não entendeu? Vá cuidar da tua filha Vá cuidar do teu filho Para de cuidar da vida do santo Vai cuidar da tua casa Mas Deus me ajuda Deus vai te ajudar Vai mudar a história Vai Dá aquela vida de escravo Aí vai lá para a internet Pastor Que aquilo é o diabo Não é? O langitão Caiu Cuida de ti Fecha a tua boca Não caí não Eu estou de pé Viu? Passei no vale da tortura Mas sobrevivi Ei Eu sobrevivi Eu sobrevivi Quer saber de uma coisa? Estive quase morto Ei irmão Jesus está aqui Jesus está aqui Jesus está aqui Jesus está aqui Essa tua boca da glória Dere a séria adoração Mas eu não perdi Quem te chamou foi Deus Diga para ele Quem te chamou foi Deus Por trás desse homem de aço Tem um coração Que chora Sofre e passa a luta Igualzinho ao seu Por trás desse olhar Tão mal Aquele céu Escuta Que necessita toda hora Do amor de Deus Agora pra você Por trás desse olhar Tão firme A lágrimas oculta De alguém que até hoje lutou E somente perdeu A cara é de vencedor De festas e alegria Mas dentro lá do céu oculto Na verdade é o luto Do que chama Por trás da multidão de amigos Existe solidão Por dentro de você Existe um saulo Que não quer morrer Por trás de toda a tua história Tem um grande autor Que te põe no deserto Pra perfeiçoar você Por trás desse sorriso Há um grito aprisionado Em sua garganta Por trás desse sorriso Há uma dor profunda Que não quer passar Por trás desse sorriso Há segredos Que só Deus consegue entender Há feridas Que fizeram pra você sofrer Mas não morre Enquanto a hora Não chegar Por trás dessa fraqueza Tem um grande vencedor Por trás desse teu pedo Tem um grande pregador Você pode ser Ah, você tá indo ter negado Mas ele é teu mestre E tem tanto amor Tua fraqueza Tua fraqueza na verdade É estratégia pro meu Deus Você pode até ser fraco Mas ele te escolheu Enquanto isso vai valendo O trigo no lagar Porque quem te chamou Foi Deus Quem te chamou foi Deus Quem te escolheu foi Deus Sua força vem de Deus Então confia em Deus Alguém pode até dizer Que tu não pode Não consegue É verdade Tá certinho Quem faz tudo é Deus Ele te diz Dessa peleja Não terês que pelejar É a volta sete vezes Depois é só me adorar Não é o que te atrapalha Eu derrubo as muralhas Pra você passar Levante a tua mão Porque você vai adorar a Ele Pelo que Ele é Mas quem te chamou Foi Deus Aleluia Quem te chamou foi Deus Quem te escolheu foi Deus Sua força vem de Deus Então confia em Deus Alguém pode até dizer Que tu não pode Não consegue É verdade Tá certinho Quem faz tudo é Deus Ele te diz Dessa peleja Não terês que pelejar É a volta sete vezes Depois é só me adorar Não é o que te atrapalha Eu derrubo as muralhas Pra você passar Eu derrubo as muralhas Pra você passar Não há o que temer Meu Deus é com você Não há o que te atrapalha Eu derrubo as muralhas Pra você passar Eu gostaria que você Cantasse esse louvor Permita esse hino Eu quero adorar com você Escute bem Antes que o céu existisse Antes que houvesse mundo Ele é Ele é Antes da eternidade Antes de qualquer verdade Ele é Ele é Antes da terra vazia Antes que houvesse dia Ele é Deus Ele é Ele é Ele é Antes que o fogo queimasse Antes que o vento soprasse Ele é 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 Deixa eu explicar pra você Antes que eu fosse gerado Dentro do vento e materno Ele é Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, escuta Antes que eu o conhecesse Ele já me conhecia Ele é Eu acho que você não entendeu ainda, hein Antes que o homem pensasse Antes que alguém questionasse Ele é Deus, oh meu Deus Ele é Deus, sim Antes das suas teorias E antes das testes vazias, pastor Marcelo Ele é Deus, Ele é Deus, ah pelo amor de Deus Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus Levante a dor, hein Ele é Deus, diga forte, profetiza forte Ele é Deus, Ele é Deus Ele é Deus, Ele é Deus Diga Ele é Deus Ele é Deus O homem tem que entender que Ele é Deus O homem tem que entender que Ele é Deus Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus Ele é Deus, Ele é Deus Oh, nove presidentes da câmara Ele é Deus Diga a igreja Ele é Deus, Ele é Deus Ele é Deus, Ele é Deus Ele é Deus, Ele é Deus Ele é Deus Ele é Deus A pauta e a chave, nada sobe, nada Só dá glória, quem tem glória, se tem glória de Deus, adora Ele Se tem glória, adora Pode sentar Aleluia A pauta e a chave, nada sobe, nada A pauta e a chave, nada sobe, nada Jesus está aqui É do piquinho da chave Vou me levantar Vou me levantar E abrir a minha Estou desesperado Estou desesperado Ah meu Deus Para ter sua Estou desesperado Estou desesperado Estou desesperado Estou desesperado Estou desesperado Deus vai fazer uma reconstrução Estou desesperado Estou desesperado Estou desesperado Espírito Santo Pode começar essa obra Reforma a casa Espírito Santo Começa essa obra Traz o meu construtor Tira tudo que é fé, clareia a casa, preencha as lagunas, e fazendo morar Ai, 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 ai Olha só, trabalha Espírito Santo na minha casa Já deixei a porta aberta entrar na minha vida e faça morada Ai, 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 trabalha Espírito Santo na minha casa Se precisar fazer reforma pode quebrar tudo pra fazer morada a a a a a a a quem quer que dessa manhã com o espírito santo de deus vai fazer a construção na tua casa eu profetizo na tua vida que essa manhã aleluia o espírito santo de deus o espírito santo eu sei que minha casa é fraca estrutura boca pra você morar mas pode mexer na estrutura o ambiente com certos defeitos pra você ficar espírito santo pode começar essa obra reforma a casa trabalha espírito santo na minha casa já deixei a porta aberta entrar na minha vida e faça morada ai 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 talvez exerce efe trabalha espírito santo na minha casa Se precisa fazer reforma Pode quebrar tudo Pra fazer morada Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Que me faça morada Pode meu amor me abandonar Estamos sujeito ai sem você Pode a esperança me mentir Escuta ai Pode a minha mãe me rejeitar E o meu pai não queira mais viver Nunca mais eu quero te ver Pode até a sorte me enganar Minha própria vida me esquecer Sabe o que é que eu digo em meio a tudo isso que acontece? Já me acostumei com isso Ser pisado por alguém Pensa que tem gente amiga Mas na hora que precisa Vai, olha Na realidade é um bando de cobra Todo mundo desaparece Escuta Mas a vida é assim mesmo Normal Eu não vou desanimar Olha só Se a estrada Se a estrada é sem saída Volta ao ponto de partida Peça a Deus pra me guiar Ai, olhando pro céu Quer saber de uma coisa? Jesus não vai me abandonar Vai sempre estar perto de mim E se o mundo me esquecer A sua voz em mim Dizer Meu filho Eu estou aqui Quem acredite pode adorar Jesus Jesus não vai te rejeitar Ele não quer te ver sofrer Você vai vencer E se a vida complicar A sua mão vai te ajudar E te dar forças pra vencer Você vai vencer E se a vida complicar A sua mão vai te ajudar E te dar forças pra vencer Quem acredita que vai vencer Quem acredita que vai vencer Aqui, levante a mão pra o chão e agora ele Você vai vencer em nome de Jesus Você vai vencer Levante a tua cabeça Deus é com você Você vai vencer Eu vim dizer pra você aqui hoje A porta vai se abrir pra você Vai passar Em nome de Jesus Escute bem Vinte... Vinte e três anos Mais uma Vai Pelo telefone eu recebi essa canção Pelo telefone Eu andei sem destino Perdi a razão Na estrada da vida Mergulhei de cabeça No abismo sempre Loucura e tristeza Eram partes de mim No terrível espinho Do pecado que eu fiz A ponte entre a vida A ponte entre a vida É fixada demais Odólita Do outro lado eu vi Meus pedaços no chão Minha alma vagava Na escura Pastor Jota meu preto Escuta olha só Nas cargas Nas cargas da morte O Senhor Me mostrou a verdade Que eu nunca quis ver Sei Acordei De um pesadelo E voltei a viver Jorginho Jorginho Deus te abençoe Eu hoje estou bem Mas neste Mal Sou dia de sol Mas já Escuta Fui barco a periva Fui noite sem lua Verão sem calor Essa vai entrar nos pretinhos do Brasil também Escuta Hoje eu sou verdade Mas já Fui Já Foi bom dizer Então Hoje eu sou verdade Eita Aula ferida Coração quebrado Jesus Conceitou Permissão do pastor Se coloquei sobre os seus pés O terrível espinho do pecado Eu pisei A ponte entre a vida e a morte Do outro lado eu vi Meus pedaços do Senhor Deus é com você Levanta a tua cabeça Deus é com você Aleluia Cante Nas caras da morte O Senhor cantou Me mostrou uma perdão De que eu nunca quis ver Acordei brigada De um pesadelo E voltei a viver Diga pra ele vai Eu hoje estou bem Eu hoje estou bem Mas neste Mal Sou dia de sol Mas já fui Tempo rural Fui barco A perifa Fui noite Deus muito obrigado Por essa madrugada Diante da tua presença Muito obrigado Jesus Hoje eu sou Verdade Mas lá Já fui Poder Hoje eu sou Poder Alma Querida Coração Quebrado Jesus Consertou Eu hoje estou bem Só vocês Cantem Eu hoje estou bem Mas neste Mal Sou dia de sol Mas já fui Tempo rural Fui barco A perifa Fui noite Sem lua Verão Sem calor Hoje eu sou Verdade Mas já Fui Engano Já fui Fonde Chega Hoje eu sou Orçã A alma Ferida Coração Quebrado Jesus Consertou A alma Ferida Coração Quebrado Jesus Consertou A alma Ferida Coração Quebrado Jesus consertou Deus escreveu E não há quem disfarça Pode passar dias Pode passar anos Não se apagar Não há esquecimento Em sua memória É o tom do tempo Apaga e rescreve história Teu nome foi escrito Mesmo antes de você nascer No livro dos livros Você tem um dom Ninguém toca em você E se insistir tocar Vai ter que pagar pra ver Tu és amado Por ele guardado Deus é com você Ele vai na tua frente Afastando os espinhos Desfiando as pedradas Que lançarem no caminho E se for no calabouço Entra com você num poço Pra você saber Quem jamais te abandona Não importa o lugar Seja no deserto quente Até mesmo no lagar Prova que está contigo Teu verdadeiro amigo Essa tempestade Não é o teu fim De experiência Depois vai servir Você vai cantar Você vai cantar Você vai cantar Você vai cantar Fiel é Deus 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 Sou eu Fiel a Deus E o milagre sou eu Ele vai na tua mente Afastando os espíritos Desviando as pedradas Que lançarem no caminho E se for do calabonço Entra com você do poço Pra você saber Que jamais se abandonca Não importa o lugar Seja no deserto quente Até mesmo no lagar Prova que está contigo Teu verdadeiro amigo Essa tempestade não é o teu fim De experiência ter voz vai servir Você vai cantar Você vai cantar Fiel é Deus Fiel é Deus Fiel é Deus Fiel é Deus E o milagre sou eu Fiel é Deus 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 E o milagre sou eu Amém Falta mesmo que mantenha aparência Falta quando o assunto é essência Sabe que deixou algo lá atrás Sente mesmo parecendo que tem tudo Quando você pensa em conteúdo Está ciente que perdeu demais Hoje olha uma estrela Quem já foi constelação Pede um auxílio A quem tanto estendeu a mão Doze chora e azoelha Mas não encontra uma palavra Para expressar em oração Aquilo que te falta Mas saiba que Deus te espera No mesmo lugar que um dia você deixou Amor de paz se recupera E por você nunca acabou É só voltar arrependido Que ele também nunca te esqueceu E te fará recuperar o tempo E tudo que perdeu Hoje olha uma estrela Quem já foi constelação Quem já foi constelação Mas saiba que Deus te espera Mas saiba que Deus te espera No mesmo lugar que um dia você deixou Amor de paz se recupera Amor de paz se recupera Amor de paz se recupera E por você nunca acabou É só voltar arrependido Que ele também nunca te esqueceu E te fará recuperar o tempo E tudo que perdeu E tudo que perdeu Ele vai ouvir Seu clamor Vai dizer Vai dizer Vai dizer Meu filho Aqui estou Ele vai cumprir Tudo que te prometeu Entrega seus caminhos Ao seu Deus Sua voz Te surpreenderá Vai sentir Culpa Você vai vencer Todas as suas lutas Por que está sofrendo em vão Por antecipação Tirar Tira filho Tirar Os seus problemas Deixar Deixar que eu resolvo E se te condena Eu te absorvo Seja lá qual for A sua acusação Sua voz Sua voz te surpreenderá Vai sentir Vai sentir que perto Duvas Duvas Você vai vencer Todas as suas lutas Por que está sofrendo Por que está sofrendo em vão Por antecipação Por antecipação Eu te absorver Eu te absorvo Seja lá qual for A sua acusação Sossega Não perca Não perca O som Não se preocupa Você vai vencer Todas as suas lutas Por que está sofrendo em vão Por antecipação Tira Tirar Tira filho Os seus problemas Deixar que eu resolvo E se te condena Eu te absorvo Seja lá qual for A sua acusação 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 Seja lá qual for Não há nada Não há nada que seja favorável E aos poucos vai perdendo a direção Amigos já não são correspondentes A alma sente que chegou ao fim Mas nesse fim de túnel tem a luz de um amigo Que não vai te deixar morrer assim A luz que sempre enxuga o pranto de quem chora A luz que sempre tem melhoras pra você A luz que sempre aparece nessas horas Quanto você está pensando em morrer A luz que ilumina a alma entristecida E nos ensina uma nova direção Pra muitos ele é simplesmente o carpinteiro Mas para mim é o autor da nossa salvação Amigos já não são correspondentes Amigos já não são correspondentes A luz que sempre acham É o pranto de quem chora A luz que sempre tem melhoras pra você A luz que sempre aparece nessas horas Quando você está pensando em morrer A luz que ilumina a alma entristecida E nos ensina uma nova direção Pra muitos ele é simplesmente o carpinteiro Mas para mim é o autor da nossa salvação Pra muitos ele é simplesmente o carpinteiro Mas para mim é o autor da nossa salvação Para mim é o autor da nossa salvação Mataram o mestre É o fim agora Tudo está sem sentido Corações deprimidos Que de tristeza choram Hoje já é domingo É o terceiro dia Sem saber que era a luz Do lado de Jesus Dois discípulos iam Mas chegando a tarde Convidaram o mestre Para lhe repousar E ficar pro jantar Só notaram então Que ele era Jesus Foi no partir do pão Eu conheço essa voz Percebi que era ele Foi no partir do pão Esse é nosso mestre O autor da salvação Por favor meu senhor Fica e não vai embora Sua presença é real Não tem explicação Quando está no lugar Alegra o coração Só quem é salvo sente O poder envolvente Que tem a sua glória Hoje já é domingo É o terceiro dia Sem saber que era a luz Do lado de Jesus Dois discípulos iam Mas chegando a tarde Convidaram o mestre Para lhe repousar E ficar pro jantar Só notaram então Que ele era Jesus Foi no partir do pão Eu conheço essa voz Percebi que era ele Foi no partir do pão Esse é nosso mestre O autor da salvação Por favor meu senhor Fica e não vai embora Sua presença é real Não tem explicação Quando está no lugar Alegra o coração Só quem é salvo sente O poder envolvente Que tem a sua glória Que tem a sua glória Só lágrimas gastaram-me da sua história Estendeu a sua mão, mas ninguém viu Felicidade já perdeu, a validade está por fim Pena que você não acredite Que Jesus é o caminho, a solução Não deixe que o mundo engane mais O seu coração Jesus é o barco certo do mar da vida Ele tem todo o poder em suas mãos Sua vida é um caos, sem Jesus Cristo é perdição Sem Ele é ter remédio sem dor Ter um coração sem amor Sem Ele é cama sem sono É o sol sem calor Sem Ele é ter canoa sem rio Ter um cobertor mas sem fio Viver sem Jesus é aventura É um desafio Jesus é o barco certo no mar da vida Ele tem todo o poder em suas mãos Ele tem todo o poder em suas mãos Sem Ele tem todo o poder em suas mãos Sem Ele é ter canoa sem rio Ter um cobertor mas sem fio Ter um cobertor mas sem fio Só lágrimas restaram da sua história Minha roupa já estava rasgada Meu sapato já não restava nada Minha vida estava por um fio Viver pra mim sempre foi um desafio A loucura invadiu a minha mente Ter tudo ou nada já não era diferente A insanidade era o meu combustível Para muitos eu era um homem invisível Minha família já não me enxergava Os meus amigos nem de longe me olhavam Para a sociedade Para a sociedade eu era invisível Eu era um simples nada Jesus fez tudo de novo Jesus fez tudo acontecer Lá do lodo fui tirado Fiquei livre bem cuidado Perdi o desejo de morrer Jesus fez tudo acontecer Jesus fez tudo acontecer Jesus fez tudo acontecer O mal saiu da minha vida Minha história corrigida Por Jesus eu vou viver Por Jesus eu vou viver Por Jesus eu vou viver Jesus fez tudo acontecer Jesus fez tudo acontecer Jesus fez tudo acontecer Lá do lodo fui tirado Lá do lodo fui tirado Fiquei livre bem cuidado Perdi o desejo de morrer Jesus fez tudo acontecer Jesus fez tudo acontecer Jesus fez tudo acontecer O mal saiu da minha vida Minha história corrigida Por Jesus eu vou viver O mal saiu da minha vida Minha história corrigida Por Jesus eu vou viver Amém No fundo de uma cela fria Estava eu e a solidão A alegria tinha ido embora Eu esperava a hora da execução O pranto molhando o meu rosto E eu revendo os meus pecados Me vi num beco sem saída Pois durante a vida eu fiz tudo errado E eu sofrendo ali desesperado Chegou um soldado tirou as correntes E falou pra mim Você vai se livrar da morte É teu dia de sorte Você pode E ele disse vai em paz Você não tem mais nenhum motivo Pra ficar Outra pessoa vai morrer em seu lugar Eu era um criminoso E ele era sem pecado Eu estava sendo solto E ele sendo condenado Eu era a malícia E ele era sem maldade Eu era a mentira E ele era a verdade Eu estava em plena guerra E ele trouxe-me a paz Ele era Jesus Cristo E eu era a paz Eu sofrendo ali desesperado Chegou um soldado Eu portanto tirou as correntes E falou pra mim Eu era a vida E ele era a tristeza Você não tem mais nenhum motivo Eu era a tristeza E ele era a tristeza Não me invitaria A homem como se morreu Ele era a tristeza E ele era a tristeza E ele entrou em paz Eu era um criminoso e ele era sem pecado Eu estava sendo solto e ele sendo condenado Eu era a malícia e ele era sem maldade Eu era a mentira e ele era a verdade Eu estava em plena guerra e ele trouxe minha paz Ele era Jesus Cristo e eu era o barrava Ele era Jesus Cristo e eu era o barrava Eu era Deus Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti